Oi gente, Vani passando no canal hoje para mais uma receita do dia, passando com a receita, meus amores, de um sabão, usando óleo de fritura, esse aqui está um óleo que foi usado praticamente umas duas vezes, um litro de óleo, 100 ml de água sanitária com clorativo para tirar esse cheiro de óleo, aqui eu tenho 300 ml de água fria, aqui eu tenho duas colheres de sopa de sal de cozinha, aqui eu tenho 150 gramas de soda, 96% a 99, ou seja, 6 colheres de sopa, vou colocar essas duas colheres de sopa de sal, feito isso, a gente vai colocar a soda, para dissolver aqui, vamos deixar perdendo os gás, assim que ela perder os gás, a gente volta, a gente voltando aqui, a soda está ali perdendo os gás, vamos despejar o óleo, Vamos aqui com a nossa água sanitária com clorativo, Pronto, eu vou estar pegando a soda, meus amores, nem vou estar parando o vídeo, está aqui do lado, Demora, só que a gente vai usar o mixer aqui desse receio, eu vou bater ele até ele não querer mais nada, É bater, bater até dar o ponto, olha isso, dá rápido, olha isso aqui, Para quem não tem o mixer, como eu falei, meus amores, ela demora um pouco, mas com o mixer é rápido, viu? Vou bater até ele dar o ponto e volto com vocês, Oi gente, voltando aqui, olha isso, bati cerca de 15 minutos, até ficar bem cremoso, e nesse momento, se vocês quiserem colocar a essência, pode, pode colocar a essência que vocês quiserem, ou então 100 ml de desinfetante, viu? Nas forminhas eu passei o óleo, Agora eu vou deixar endurecer, assim que endurecer eu volto informando para vocês o tempo que a Vaninha deixou, Tá bom, meus amores? Até mais! Oi gente, Vaninha, voltando aqui com a nossa receita, após 24 horas, nossos sabões já endureceram, É só a gente desenformar, né, e deixar o bichinho passar o processo de cura. Olha isso, vou pegar um buchinho aqui para a gente fazer o teste da espuma, só um minutinho, meus amores. Olha isso aqui, vamos ver se ele vai espumar, nem sei, será? Até a décima terceira geração, isso aqui virando sabão em pó, vai transbordar na nossa maquininha lá, ó, meu Deus. Gente, dá o ponto do mesmo jeito na mão, viu? Põe o esposo para mexer, põe ele lá com aqueles braços são fortes, fala, ó esposo, vem aqui, dá um jeito aqui, me ajuda. É só mexer, né, entre uns 15, uns 20, 25 minutos, ele dá o ponto, da mesma forma, tá bom, meus amores? Ó, espuma não baixa não, ó, dá muito like no vídeo aí, meus amores, eu compartilho bastante nas redes sociais, tá bom? No mais, fiquem com Deus.